Parabéns pela vitória, luta difícil, não? Luta difícil, você ganhou uma garra, para quem você dedica essa vitória? Só tenho a agradecer ao meu time, ao Galeta por acreditar em mim, peguei essa luta de última hora, tive que perder 7kg, só senti um pouco fraco, mas é família, é guerra, estamos aqui para isso. Muito obrigado pelo evento, pelo convite, é nóis, é isso aí. Galeta vai te...